O que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Eu vou negar isso triste Mas quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira O mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu malhei, malhei Sei a volta do cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Eita que um negócio aqui tá bom Eita que um negócio aqui tá bom Eita que um negócio aqui tá bom